O Pato Futsal recebeu o Galo de Dois Vizinhos pela terceira rodada da Série Ouro. Logo no começo, Duduzinho conseguiu o corte que virou um passe para Bob, anotar o primeiro do Pato, 1x0. Na sequência, Joy para Zé Marques, tirar do goleiro Abner, 2x0 o Pato. O Galo não conseguia chegar com qualidade, já o Pato ampliando oportunidades. Neste lance, Tom girou para cima da marcação e tabelou com Neguinho para fazer Pato, 3x0. O Galo tentou reação, mas Johnny estava ligado. Chances para fazer o quarto apareceram, porém foi o Galo que na reta final do primeiro tempo foi descontar. Jaguimarães passou pela marcação e tocou para Douglas Jesus, livre, fazer o gol do Dois Vizinhos, 3x1. No segundo tempo, Pato começou no ataque e conseguiu o gol nesta jogada de Tom, Dudu e finalização de G, 4x1 Pato Futsal. Depois, Bob, na cara de Abner, parou na defesa. Mas no escanteio cobrado por Duduzinho, Everton chutou e meio sem querer, Bob de cabeça fez o quinto. Final de jogo, Pato Futsal, 5x2 Vizinhos, 1x1. O resultado deixa o Pato provisoriamente na liderança da Série Ouro e o Galo em 11º.